Esporte Vídeo Memória em nova temporada, destacando sempre as coisas do nosso futebol, esporte amador e profissional da cidade de Londrina e região. Se você pretende participar é fácil, está aí o número do nosso WhatsApp para você participar e também pelo Facebook. Se você quer rever um ano de momento do esporte amador, profissional, é só entrar em contato com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Hoje vamos relembrar um campeonato paranaense de futebol de 1997. O Londrina acabou sendo desclassificado da fase mais importante da competição e foi para o chamado Torneio Extra ou Torneio da Morte para se livrar do rebaixamento. Acabou dando certo, o Londrina não caiu. Vamos rever esse jogo realizado no Estádio do Café. O Londrina não tomou conhecimento da Platinense. Tubarão 8, Platinense 0. A narração é de Pernê Costa. Dirceu Oscar de Matos, a pita, começa o jogo no Estádio do Café, saída de bola para o time do Londrina. Denivaldo já joga lá na frente, é uma jogada ensaiada. Só que dificilmente dá certo essa jogada, né? 0 a 0 no Estádio do Café, Platinense e Londrina. Torneio Extra. Para não falar da morte. Cobrança ali do Everaldo. Rapidinho, hein? O Cid botou na frente, caiu o pênalti. Mas não tem nem o que discutir. Toda a torcida autorizada, Everaldo para a bola, segura o goleiro. Aí a cobrança do Cid rapidinho para o Nelsinho. Cruzamento para quem chegar lá de trás. Entrou! Gol! Do Careca para o time do Londrina. Vem Cruzamento. Demorou a jogada ali, Luiz Gustavo. Passou legal, Luiz Gustavo. Olha aí, Careca. Everaldo para o gol. Gol! Agora deu legal. Careca passou, o índio está na área, mas só tem o índio. Agora o Everaldo está fechando. A bola foi para ele. Everaldo para o gol. Gol! Laço de Everaldo para o time do Londrina. Olha o Careca, olha o Careca, olha o Londrina chegando. Toque para o índio, quem sabe agora? Gol! Dele! Índio finalmente faz o seu gol no time do Londrina. É o quarto gol do Londrina no café. Everaldo, se apertar faz mais. Está mole, mole, mole. Hermes. Careca. Olha aí, Everaldo, mais um. Olha o do índio, não, de quem? Do Nelsinho. Gol! Do Nelsinho. Ele disse que não vai entrar no lugar do Varta, não, né? Olha o Londrina chegando, vai pintar o sexto. Olha o Cid. Gol! Cid também faz o dele. Lá vem a cobrança ali do Cid. Mais uma vez aquela cobrancinha curta. Agora deu até certo. Pode até bater para o gol, não. Vem cruzamento. Gol! Gol! Do Braulio! Gareca passou. Olha o lançamento para o Braulio. Quem sabe agora o oitavo. Está livre, entrou, limpou, saiu o pênalti. Vai fazer, fez. Gol! Do Londrina Braulio! A pinta de Erceu Oscar de Matos. Em cima da pinta. Aos 45 minutos, ele determina o final do jogo no café. Aos 45 minutos, ele determina o final do jogo no café. Aos 45 minutos, ele determina o final do jogo no café. Aos 45 minutos, ele determina o final do jogo no café. Aos 45 minutos, ele determina o final do jogo no café. Aos 45 minutos, ele determina o final do jogo no café. Obrigado.